Três sinais corporais que transmitem ansiedade ao falar. O primeiro é ficar de um lado para o outro enquanto fala. Sabe, parecendo um pêndulo, para lá e para cá. Isso pode transmitir um certo desconforto diante da situação de comunicação. O segundo sinal é mexer em objetos que não fazem parte do contexto. Por exemplo, aquela pessoa que fica mexendo no anel, gira, troca de dedo, vai para um lado, vai para o outro. Sossega essa mão, criatura! E o terceiro sinal se refere a todo tipo de tensão corporal. Ombros muito elevados, mãos segurando o braço. Não, solta esse corpo, deixa gesto livre. O nosso corpo todo se comunica. O que o seu tem a dizer? O que o seu tem a dizer? O seu tem a dizer? O seu tem a dizer?